Passou! 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 Irelanda9! Aí jogaram pra frente, jogou ali, mata no peito, na jogada de novo ali, passando no bate rebate, virando bola no meio do pagode virou aqui no ka-po. Ponto agora ali para o Bernardo Ramos. vem trazendo na canhota, deu tapa na frente para o Bernardo Martins, cerca a costura, joga aqui na esquerda de novo com ela o Bernardo Ramos que faz o levantamento rola de novo aqui na ponta, vem trazendo com ela, carrega no meio da jogada, caiu o Imperador joga na frente tenta dominar de novo ali com ela vai chegando o Samuel Esplodino, recuperou já traz com ela, dividindo, vem trazendo ali na ponta alta rola do lado, volta no meio ajeita de novo ali com ela, fazendo a tabela pela canhota porta, arranca ali pelo meio da jogada de novo dando tapa, baixa aqui na esquerda fez a ligação, ganhou de novo na bola, a equipe tricolou, deu tapa na direita, pressiona Ricardinho, jogando de novo ali na ponta, protegendo na marcação, vai dividindo caiu para levantar, vem sobrando tentando tapa, ganhou ali o Bernardo calma o jogo, joga na esquerda aqui para o Bernardo do Ramos faz a ligação na frente ali para o Bernardo Bernardo Martins aqui Bernardo Ramos aqui na esquerda faz o corte parte para dentro, dribla de novo jogando no meio do pagode recupera na jogada brigando pela jogada, pisou ganhou o Felipe Davi domina de novo ali o Vasco rolando no meio olha o Patrick com ela para a marcação vem correndo aqui pela direita vem trazendo a marcação acabou saindo vai chegando, vai passando da marcação tentando ali o domínio ajeitou na batida de novo ficando com ela explodiu chega no fundo ali no Bernardo tenta cercar ali na marcação vai sobrando aqui na ponta esquerda saiu o lateral vem o Lucas pisando na jogada voltou mais um pouco tenta ali o levantamento cortou de novo no meio do pagode vai passando de novo ali na ponta tenta cercar na marcação ela não conseguiu chegar conseguiu cortar bem a equipe do Vasco jogando lá na frente o Theo de cabeça salvo Samuel jogou lá no meio de novo ali olha o Patrick vem virando com a bola aqui de novo do lado tentando ganhar ganhou na dividida sobrou de novo ali do lado casaco, 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 casaco a tudo é boa é medo da cruzada Vasco, Vasco, Vasco o o o o o Obrigado.